Aqui, pronto. Por favor, né? Já pode ir? Já pode ir? Vamos lá. Pode começar aí, ó. Espera aí, espera aí, eu não tô ouvindo. Segurou, segurou, segurou. Segurou, segurou, aí. Uh, vai lá, agora vai! Você fica assistindo assim, desse jeito. Vão pensar que a live é boa, que aqui é tudo perfeito. Como dar o cabeça de balão. Vão pensar que ela é bola do jogo, mas o Gaudi não fica desse jeito. Outro lugar na sua vida. Você escolhe, você escolhe. O Gaudi vai empurrar, tá chate a sua torcida. Ele vem completando o meu dia. Vem cá, nesse ano, semana, vem feriado. Vem domingo, não interessa. Ele vem do Gaudi, o barato. Te amo, te amo, te amo. Ele vem do Gaudi, eu te amo, te amo, te amo. Amo, te amo, te amo, te amo. Ele vem do Gaudi, eu te amo, te amo, te amo. Ele vem do Gaudi, eu te amo, te amo, te amo. Ele vem do Gaudi, eu te amo, te amo, te amo. Se ficar assistindo assim, desse jeito Vão pensar que a live é boa, que o Gaules é o perfeito Com esse cabeção muito gigante Vão confundir com a bola do jogo Mas o Gaules não fica desse jeito E que tal você empurrar na live sua torcida Você escolhe, a tribo vai narrar Eu tô só torcida, ele vem completando teu dia Vem cá, fim de semana, fim de semana, é o feriado Ele vem no Gal, é o maior barato Eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Ele vem no Gal, te amo, te amo, te amo Só o carma, vai Eu te amo, te amo, te amo, te amo. Que beleza, hein? Senhoras e senhores, tá aí, que show, hein? É brincadeira.